Quando eu comecei a dar rolê com o João, a gente falou assim, ó, o João falou... Esse rolê é muito bom. Quando a gente se conheceu, a gente falou assim, o João aqui, ó, mano, eu moro em Jundiaí. Eu moro em Ribeirão Preto, tio, é três horinhas, sei lá. Vem pra cá, não sei o quê, mano. E aí eu comecei a vir, a gente gravava junto, porra, tinha vídeo, a gente saindo e tal, fazendo as loucuras. A gente comentou lá dos vídeos da merda, da narguilha de merda, amarelinha. E aí, mano, a gente conheceu o nosso parceiro, o Rovere. Que aí, que fazia lá o vídeo lá em Campinas. E aí ele falou, irmão, vem pra cá. Vem fazer um rolê com nós aqui em Campinas. Falei, João, Jundiaí, Campinas, do lado, pá, vamos pra lá. É, vamos. E aqui, ó. Eu fui de ônibus, eu não tinha nem carro, não tinha nada, mano. Mano, aí foi te buscar na rodoviária, de ônibus. E aí começou a dar rolê de skate, lembra? E aí dava rolê de skate, pá, pesado. Foi lindo. Aí, mano, o João colou pra Campinas. Aí, né, falou, irmão, vamos fazer um rolê. Esse é triste, hein, mano? Esse rolê é muito bom. Ô, velho, se você estiver assistindo, você vai lembrar, você vai estar rindo muito. Aí é o seguinte, a gente começou a dar um rolê lá em Campinas, de skate. Começou um rolê de skate. Rolê de skate. Vários imagens e tal, não sei o que. Pô, que dê essa imagem, hein? Tá em uma dessas mini-DV que gravou coisa por cima. Que perdeu. Que perdeu. Tá, acertei. Aí tá, beleza. A gente gravando, gravamos os vídeos insanos. Aí a gente falou, ah, mano, agora já era, vamos beber. Colamos numa praça. Colamos numa praça, né? Rolêzão, né? Vamos pra praça. Aí fomos bebendo. Bebendo, 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 bebendo. Cara, lembra que surgiu uma ideia de fazer o Tóxicos? Que foi o que eu vomitei na... Nossa, não pode falar. Tóxicos, mano. Que eu vomitei na mão... Ih, não. Ei, pode, não pode. Ei, não, esse é demais. Não, pera. Não, pera, vai. Vamos, vamos naquele. Vai, continua. Caralho, é verdade. É muito pesado esse rolê. Caralho, olha aqui, vai lembrando. Nossa. Aí, aí tá. Aí a gente lá, bebendo, bebendo. Brother. Tem, não, não, deixa quieto. Tem o canal Tóxicos, eu acho. Ô, meu Deus, Jesus. Tem o canal Tóxicos, se não saiu do ar, cara. Porque só tinha bagulho pesado. É, depois que mudou a direção. Não, esse vídeo não existe mais. Não existe. Não pode falar, né? Não sei o que você tá falando. Eu vomitei. Fala em códigos, em códigos. Não, eu vomitei na mão. Não tem o canal Tóxicos. E aí, alguém bebeu. É. Pesadíssimo. 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 Mas tudo bem. Aí, nesse dia, a gente bebendo, lá na praça, a gente tava, mano, o dia inteiro na rua, sem comer. Não, fedido. Andando de skate, fedendo, pá. E, mano, era isso o rolê. Era massa. Era massa. Assado. Rod. Aí, assado. Suadaça. Aí, pá, beleza. Aí chegou um mano, do nada. Falou assim, galera, acabei de chegar da Califórnia. É amigo do Rovere. Isso. Não lembro. É, não lembro quem era. Era um amigo dele. Aí, ele falou assim, galera, eu trouxe um negócio aqui, que se fuma. Pá. E é da Califórnia, pá, não sei o quê. Mano, eu olhei pro João, aí a gente falou, ah, mano, sei lá, né, qual que é dessa pegada. Mano, mas nisso nós já tínhamos tomado. Nossa, 40 garrafinhas de preja, mano. Muito. Nós tínhamos, tipo assim, da zumbi. Muito. Não, você lembra as garrafinhas quebrando na cabeça? Nossa, batendo na cabeça. E não quebrava, era só a quina, aquela que dava na quina. Nossa, mano. Mano, aí, aí a gente falou, ah, então vamos, vai. Aí foi, tá, tá, puxou. Deu o bagulho na praça. Baixou, puxou. Aí, mano, beleza. Aqui, começou a rir. Não sei o que é, bebê, não. Lembrando, acho que foi a primeira... Acho não, não. Tem certeza. Foi a primeira vez que eu tinha fumado na minha vida. Foi a primeira vez. Foi a primeira. E depois nunca mais eu fumei. E veio fumar depois de véio. Não, aí, no seguinte... Pô, te juro, cara. A primeira vez. Aí, tipo assim, aconteceu isso. Aí a gente bebendo, curtindo, pá. Aí eu olhei assim, ó. Falei, ué, carai. Cadê o João? Cadê o João? O João tava aqui comigo. Aí eu olhei ele lá na frente, lá, sozinho no banco. Assim, ó. Aí eu falei, carai. Eu tava com a camiseta, uma blusa de fio da Thrasher. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu falei assim, carai, tá com friozão, tá? Sei lá. Sei lá, né? Pô, vou conversar com ele, né? Não sei. Mó frio. Cheguei lá, falei assim, e aí, João? Tá tudo bem? Pá, não sei o quê. Aí ele tava gemendo já. Aí ele tava assim, ah... 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 Ah, eu falei assim, João, peraí. Deu ruim, deu ruim. Falei, o que que aconteceu, João? Ele, Rogério... 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 Me leva pro hospital. Me leva pro hospital. Aí eu falei, calma. Calma. Mano... E eu fiquei muito puto. Não, calma. Porque eu passando mal falando, Rogério, me leva pro hospital. E os caras, não, bebe uma água. Eu falei, mano, me leva pro hospital. Não, calma. Calma. E ele falando isso, eu falei assim, mano, calma. É porque, porra, você, né, tragou o negócio aí. E, assim, acontece, sei lá. Aí ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falando aqui, ó... Rogério... Rogério... Se você quer um dia gravar comigo ainda, me leva pro hospital. Eu tô morrendo. Eu tô passando mal. Aí eu tentei não rir. Mano, eu tentava, né? Eu segurava só. Aí eu falei assim, calma, calma. Então vamos, né? Mano, vocês riam. Sabe como eu convenci esses malditos? Os caras tudo rindo. Tava rindo. Tipo, não, mano, é brisa do bagulho. Eu falei, não, mano. Eu tô escutando meu coração bater na orelha, cara. Eu tô escutando meus batimentos cardíacos. Falei, eu vou morrer. Aí, mano, os caras não levavam. Aí eu falei, mano, vou apelar. Cheguei, Rogério. Tá. Mano, eu nunca te falei isso, mas eu tenho problema no coração. Falou, falou, falou. E assim, ó, e assim, ó, Rogério. É uma mentira. Rogério, eu tenho problema no coração. Me leva pro hospital. Aí os caras... Ixi. Aí eu falei assim, ó, galera, parou. Ó, pagou isso sério aqui. Vamos ler. Onde que é o hospital mais próximo? Aí o cara falou, mano, é aqui perto. O cara parou de carro bêbado, mano. Loucão. Mas, não, gente, não entrou. Ele só informou. Ele só informou. Aí eu joguei o Joãozinho aqui, ó. No braço aqui, ó. E não é foi. E não é foi assim. Carregando, assim? Carregando, carregando. Igual um saco de lixo. Isso. Tinha, tinha. Eu acho que o Rovere tava assim. Onde cada lado, né? É. E aí a gente chegou no hospital. Com a perninha arrastando. Irmão. Irmão, eu lembro que o cu tava de fora. A calça tava aí embaixo. Aí chegamos lá, deixamos ele já na cadeira de roda, irmão. Cara, tem uma foto disso. Como eu não tenho essa foto, mano? Tem a foto do bagulho, mano. Tem a foto. Esse é muito vernicamente. Ó, eu vou achar essa foto depois. Cara, é muito maravilhoso. E aí a gente deixou ele na cadeira de roda. Aí o João tava assim, ó. Mano, sem reação. Ele chegou. Branco. Ele chegou. É porque é o que eu tava falando, mano. Quando a gente chegou no hospital, que tinha luz. É... Aí que deu pra ver a cor dele. Não, mano. Que ele tava. Tava transparente, cara. Mano, tava lá o cara do crepúsculo, tá ligado? É. Eu falei assim, fodeu geral. Caralho. Deu merda mesmo. Agora fodeu mesmo. E aí, mano, eu, que era o único, o Rovere foi deitar no banco dormir. A galera foi dormir. E eu aqui, ó. Eu tenho que cuidar do meu amigo. É. Eu ruim, mas eu tenho que ficar em pé. Pra ele. Ah, gente, o que aconteceu? Eu falei, não, a gente tava bebendo e tal, pá. E o menino aqui passou mal, né? E eu lembro que o médico perguntava assim. Não, mas calma. Isso foi a enfermeira. Só foi a bebida mesmo? Não, não. Isso aí foi a enfermeira. Foi a enfermeira. Aí ela falou assim, ai, tá bom, né? Aqui, ó. A cara dela, assim, ó. Tá bom, né? Vou te encaminhar pro médico. Aí, mano. Chegamos no médico, assim, ó. Eu empurrando o João aqui, ó. Na cadeira de roda. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Apagado. Apagado, mano. Com olho aberto. Apagado de olho aberto. Aí chegou lá. Aí o cara olhou assim pra ele. Mano, gente, tudo sujo. Feneno. Feneno, mano. Aí o médico olhou. Madrugada. Sei lá, sábado. Dois da manhã. Dois da... O cara aqui, ó. O que aconteceu, gente? Vai. Aí eu falei assim, cara. Foi bem assim, meu. Seguinte. Vou falar sério com você. Não tô de brincadeira. Eu vou falar sério com você. A gente tava bebendo, tá? A gente bebeu muito. Bebeu muito. E o menino aqui passou mal. Nisso que eu falei, esse aqui gritou aqui, ó. E eu fumei maconha. Deitado. Deitado. Aí, mano. O médico, assim, ó. Aí eu, assim, ó. Aí eu tive que falar, mano. Pipar, ele fumou uma coisa. Eu acho que... Eu não vi, mas ele deve ter fumado. Mano, sabe por que eu falei? Que eu tava com medo, mano. Eu falei. Vai tratar errado, né? Vai que tá errado o remédio que ele me dá. Como é que era? Quantos anos de idade vocês tinham? Será essa época aí? Ah, faz tempo demais. Ah, não sei nem que ano foi isso aí, cara. Mano, foi 2008. Caraca. Eu tinha essa foto. Eu formatei o celular, perdi. Eu tinha foto. Eu vou achar. Eu vou achar essa foto. Deu assim, pá, mano. Eu postei em algum lugar. Ô, velho, se você tá vendo, me passa a foto, deve ter. Aí, mano, o cara falou assim, é... Tipo assim, já sabia, né, irmão? Porra. Moleque fedendo, tudo, não sei o quê. Mano, soro pra caralho. Aí eu lembro que eu ficava aqui esperando. Os manos dormindo no banco do hospital. E o que, ó? Cuidou. Esperando o meu amigo. Rogerinho cuidou. Porra, mano. Cuidou muito, mano. Salvei. Cuidou muito, tio. Ele falou que nunca mais ia gravar com ele. Ele aqui e o Rogério. Eu vou morrer e você nunca mais vai gravar comigo. Falei, não, peraí. Vou te levar. Pô, é desesperador você passar mal e ninguém te ajudar, mano. Os caras rindo, tá ligado? Ninguém leva a fé em você, né? É, ninguém acredita. Eu tô passando mal, gente. Mano, porque eu nunca tinha sentido a parada. Tipo, eu tava pisando em nuvens, mano. Eu tava, tipo... Era muita bebida. Era muita bebida. Era muita. Era muita bebida que a gente tava. Então, porra. Cara, e aí eu lembro que a gente foi embora de ambulância, mano. Porque a casa do Werner era longeão. Mano, acabou... Acabou, sei lá, do soro dele. É três, quatro horas. Aí você já falou, e aí, como é que vocês vão embora? Ah, pé? Não, peraí, né? O cara não tá na condição, pá. Não, o cara tá aqui branco ainda. É. Meu soro, eu lembro que deu só uma melhoradinha, assim. Mas eu fiquei... Mano... Ah, é pra dar só um levante ali. Que lesado, mano. Cara, esse acho que foi o rolê que marcou mais a minha vida, assim, cara. E no outro dia, de manhã, acordou, foi comer e vazou pra Jundiaí e tal.